Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós analisaremos um caso especial do movimento de uma carga em um campo magnético uniforme. Na nossa figura, nós temos as linhas de campo paralelas e horizontais e uma carga positiva Q, que foi lançada obliquamente ao campo magnético. Como você pode observar, a velocidade forma um ângulo θ com o campo magnético. O resultado dessa situação é que a carga faz o seguinte movimento. Ela se move assim, seguindo esta trajetória. Esta trajetória tem um nome especial e nós vamos chamá-la de hélice cilíndrica. Se você decompõe a velocidade em uma velocidade Vy, em uma velocidade Vx, fica mais fácil entender o que acontece. A velocidade Vy é responsável pelo movimento circular uniforme que você observa se estiver nesta posição, olhando daqui, deste ponto A. Mas, além da rotação em torno deste eixo, você observa também um movimento na direção e no sentido das linhas de campo, que é causado por esta componente Vx. Esta componente é paralela ao campo magnético, portanto, ela não exerce força magnética sobre a carga. Sendo assim, o movimento da carga nesta direção é um movimento retilíneo uniforme. E o movimento da carga neste plano que nós observamos olhando do ponto A é um movimento circular uniforme. Olhando esta hélice, nós podemos destacar duas medidas importantes. A primeira é o raio da hélice. E a segunda é o que nós vamos chamar de passo, que é a distância entre dois pontinhos assim. Se você olha da posição A, estes pontos são as posições ocupadas pela carga exatamente após uma volta completa. Vamos chamar este passo de Δx. Nós já aprendemos a calcular o raio da trajetória, que é a massa vezes a velocidade dividido pelo campo magnético vezes o módulo da carga. Como este raio está relacionado exclusivamente ao movimento circular uniforme, nós não podemos utilizar o vetor V, mas apenas a componente da velocidade na direção Y, que nós chamamos de Vy. A massa nós sabemos. Vy é a projeção da velocidade no eixo Y. Portanto, Vy é a velocidade vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre as linhas de campo e este vetor velocidade. Isso tudo dividido pelo campo magnético vezes o módulo da carga. Está aqui o raio da trajetória. M vezes V vezes seno de θ dividido por B vezes o módulo de Q. O período é exatamente igual ao que nós calculamos nas últimas aulas. 2π vezes M dividido por B vezes o módulo de Q. Você observa que o período não depende desta velocidade. Agora, vamos calcular o passo que está associado ao movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, ΔS é igual a V vezes ΔT. Nós sabemos que, para percorrer esta distância ΔX com a velocidade VX, que é a projeção da velocidade na direção das linhas de campo, esta carga demorou exatamente um período, que é 2π vezes M dividido por B vezes o módulo de Q. VX é a projeção de V na direção horizontal. Portanto, VX é V cosseno de θ. Agora, nós conseguimos calcular o passo desta trajetória. Fica assim. 2π vezes M vezes VX, que é V cosseno de θ dividido por B vezes o módulo de Q. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente faz um exemplo com números. Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí Tchau.